MÚSICA Morelli na entrada da grande área, bateu pro vão! GOOOOOOOL! É do Goiás! Morelli batendo da entrada da grande área. Começa elétrico o jogo no Newton Santos. Eduardo dividida no pé de ferro na moral, ganha dele Morelli. MÚSICA Bola enfiada, vem Fluminense! Tinha! Morelli! MÚSICA Consegue respirar um pouco mais, troca mais passos. Morelli enviou o rolão! MÚSICA Abra a jogada pelo lado esquerdo. Hugo tocou de cabeça pro Morelli, dominou, bateu prensado, teve desvio... Mas a bola entrou contra! MÚSICA 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 Gol! Gol! Um grande passe de chaleira no gol, golaçou! Morales! Gol! Ele ajeitou e bateu no canto, nenhuma chance para o Diego. Põe lá na esquerda. Vem Kaique, cruza a meta no segundo pau! Gol! Morelli! Morelli! Bota um sorriso na galera de Maringá! Elias domina, tenta fazer a finta em cima dele, a marcação do Morelli, o autor do gol, segue pela direita, vem Elias, Morelli em cima, Morelli chega, ganha. And we'll grow in number, fueled by thumb to see the horizon. Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by the sea, the horizon Turn us to thousands And on and on, we'll go Through the wastelands, through the house To my shadow, through the sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the house And on and on, we'll go Through the wastelands, through the wastelands And on and on, we'll go Through the wastelands And on and on, we'll go Through the wastelands And on and on, we'll go Through the wastelands And on and on, we'll go Through the wastelands And on 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.